Então a gente começar esse novo ano com um calendário bem bonito e o melhor, criativo. Porque, não sei, com o passar dos dias a gente até se perde, né? Que dia que é hoje? Ficar perguntando assim, né? Então olha que criativo esse calendário permanente, você vai alterando aqui. Criativo! Criativo, né? Olha lá, você vai mudando. Tá vendo? Eu vou por aqui num dia muito especial. Então vamos ver se vocês sabem de casa por quê. Deixa eu falar antes boa tarde pra Silmara, que ela tá me olhando aqui. Boa tarde, Silmara! Boa tarde, Rogério! Não vou estragar não, tá? Tô vendo o que você vai aprontar nesse calendário, Rogério. Eu vou colocar aqui um dia muito especial. Qual será o dia? Eu acho que eu já sei. Você já sabe? Que dia especial que é esse, hein, Rogério? Que dia... É, não sei... É... Acho que é especial, acho que é especial, não é? Será que é? Será que é o que eu tô pensando? Não sei. Mas o que eu tô pensando é que muita gente está nos assistindo pela primeira vez e vai adorar essa dica que nós vamos trazer agora com a Silmara, porque você vai poder reaproveitar materiais que todo mundo tem em casa, né, Silmara? Sim, todo mundo tem. Como por exemplo, ó lá, mostra aí pra gente, ó. Um material fácil, Rogério, que a gente sempre tem, que é a embalagem de shampoo, de desinfetante. E nós vamos... Eu vou ensinar a cortar, Rogério, que às vezes a dúvida maior do pessoal é como que corta, né? Certo. Então, aqui eu tenho uma embalagem de shampoo, tá? Já tirei a tampa, lavei, tá? E aí, ó, com tesoura mesmo, você vem e faz um picote aqui na ponta. Só cortar, né? Isso. E você consegue cortar fácil o frasco, ó. Ele não é difícil. Lógico que tem algumas embalagens, Rogério, que ela é um pouco mais grossa, então acaba ficando um pouco mais difícil. Mas a maior parte delas é todas fáceis de cortar, ó. Vou cortar aqui, vou tirar um pedaço. Enquanto você vai cortando, vou mostrar aqui o dia. Você vai mostrar o dia. Olha lá, você adivinhou? Era esse dia que você ia falar? Não era o dia primeiro, mas tudo bem. Dia primeiro de janeiro, hein? Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando o novo ano pra todos vocês. Você deixou o calendário no mesmo dia que tá o outro. O outro também tá, ó, lá, ó. É o dia do meu aniversário. Ah, dia do seu aniversário. Parabéns, adiantado, então. Obrigado, obrigado. Ó, Rogério, eu tirei um pedaço do plástico, tá vendo? Da embalagem. E aí, aqui, ó, eu corto assim. Eu faço alguns picotes aqui. E eu vou cortar no sentido oposto, Rogério, pra que eu possa ter as pecinhas assim, ó. Dá pra câmera ver aqui? Olha lá, ó. Ó, pequenas, pequenos quadradinhos. Pequenas partes, né? Isso, pequenos. Porque às vezes a pessoa fala assim, essas pastilhas são feitas do quê? Essas pastilhas são feitas de plástico. Então, você corta num sentido e depois você corta no sentido contrário. Corta mais um pouquinho, ó, lá. Vamos ver, ó. E aí, você vai ter aqui, ó. E o bom que você já aproveita a cor do plástico da embalagem. Exatamente. Aqui, Rogério, eu trouxe partes daquele calendário. Isso aqui era o quê? Isso aqui? Isso é um produto de... pra lavar roupa. Lava roupa? É, pra tirar manchas. Tá. Aí, aqui, Rogério, eu trouxe parte do calendário que tá ali, tá? Pra pessoa ver que eu fiz daquele pedaço ali. Então, aqui, ó, o que que eu fiz? Eu passei tinta latex branca. É um pedaço de madeira. É, esse daqui, na verdade, faz parte daquele segundo calendário ali, que tá exposto, tá? Então, aqui, ó, eu passei tinta latex branca. Com carbono, eu peguei o carbono, normal, que todo mundo conhece. Fiz os... escrevi aqui, ó, tirei um risco dos meses, certo? Então, eu passei aqui, nesse caso desse calendário, tá abreviado os meses. Porque a pecinha é pequena. Então, eu passei com o carbono aqui, isso todo mundo já conhece, certo? Aí, o que que eu vou usar? Eu vou usar cola branca, eu coloquei num potinho. Normalmente, eu coloco quantidade de pouca, assim, pra ela não secar. Aí, eu venho e deposito a cola, Rogério. Eu vou colocar aqui e vou virar pra câmera ver. Cola branca. Ó, eu deposito a cola numa pequena parte. Certo. Porque se eu passar em várias, até eu chegar aqui no final, já secou. Então, eu passo num pedaço, tá? Aí, eu venho com palito de churrasco, também super fácil do pessoal encontrar por aí. E aqui, ó, eu vou pegando as peças que eu cortei, certo? As pessoas perguntam se eu deixo guardado elas picadas. Não, porque cada desenho, cada aplicação, eu vou usar um determinado tamanho de pé, de pastilha. Tá, então não adianta antes, querer antecipar, já deixar tudo cortadinho. Então, você pode guardar, você pode guardar ela assim, ó. Inteira. Em pedaços assim. Porque pra você guardar a embalagem inteira, ela ocupa muito volume. Tá. Né, então quando você pica ela em pedaços, assim, fica mais fácil pra você guardar. E aí, quando você vai fazer a peça, você vai cortando de acordo com o tamanho que você vai precisar. E também evita a perda de material, né? Sim. E aí, aqui você vai fazer o quê? Aqui, ó, eu começo colando. Uma dica que eu falo é o seguinte, você tem que respeitar... Eu vou colar um pedaço aqui e vou virar pra câmera ver. Você tem que respeitar o risco. Tá vendo aqui, ó, que é uma letra? Se eu não respeitar o risco, ele não dá forma depois de completo. Ah, tá. Então eu preciso respeitar esse risco, eu completo, normalmente eu começo com o desenho, eu completo o desenho da cor ou o desenho ou a letra, pra depois eu preencher o fundo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, novembro aqui, já preenchi. Já preenchi, deixa eu ver. Ó, eu preenchi a letra, tá vendo? Eu escrevi, né, aqui no caso. E nesse caso aqui, Rogério, você pode ver que as letras, elas têm um espaço entre elas, dá pra ver? Que tem um espaço entre as letras, não, entre as pecinhas, tá vendo? Entre as pastilhinhas tem uns espaços. Por quê? Porque isso aqui vai entrar rejunte, pra que ela fique certinha. Fala mais um pouquinho aí em cima. Vou colar aqui pra você ver. E eu vou aproveitar que nós estamos... Vou cortar menor. Nós estamos ao vivo. Que horas são, Raul, por favor? 1h48 da tarde, pelo horário de Brasília. Nós estamos ao vivo. Então, eu quero convidar a nossa audiência pra participar do nosso programa, pra nos ajudar a fazer o programa, né? Cada vez mais interativo. A participação de vocês é tão importante. Mande, se você tiver qualquer dúvida, lá no nosso WhatsApp, 1231-04-1212. Eu só preciso lembrar, é importante, aparece aí no vídeo, você precisa enviar, antes de enviar a sua pergunta, precisa enviar a hashtag eu na TV. Envia essa hashtag e aí encaminhe a sua dúvida, a sua pergunta, tá certo? Então, mande aí, porque a Silmara responde aqui ao vídeo. Isso. Olha, Rogério, aqui eu já fiz a letra D. Espera aí, mostra, mostra. Ó, vou mostrar pra câmera aqui pra você ver, tá vendo? Entra D. Então, o que que acontece? Eu deixei o espaço do meio, onde vai uma peça branca, porque é o fundo. Toda peça, Rogério, ela tem que ser preenchida aqui nesse espaço. Por quê? Porque senão ela vai ficar uma parte com mosaico, uma parte sem, ele não dá um acabamento perfeito. Tá. Tá? Então, aqui ó, eu preenchi, comecei a preencher aqui em dezembro. Vamos ver o erro, como é que você faz o erro? Todas as peças, Rogério, quando tem muita curva, você tem que colocar sempre menor. Isso que eu queria saber. Exatamente, então aqui ó, eu vou depois... Prepara o selo super dica aí, hein? Vou colocar, vou colocar um pouco mais de cola e tá vendo que eu cortei aqui, parece pequeno, né? Uhum. Mas eu vou ter que cortar menor que isso, Rogério, pra que eu consiga fazer aquela volta ali da peça, ó. Olha lá. Ainda tá um pouco menor, tá vendo? E eu vou falar um negócio pra vocês, é uma terapia cortar essas embalagens, não é não? É uma terapia, é uma paciência pra colocar um por um. O que você faz com a boca da embalagem? Então, é uma parte da reciclagem, Rogério, que normalmente eu devolvo pras pessoas que recolhem, que fazem o trabalho de... A base também, eu uso somente a peça, o meio, assim, essas partes mais lisas. Tá. Porque pra fazer o mosaico, Rogério, não pode ter curva. Então, quanto menor a peça, mais fácil fica eu tirar essa curva, tá? Perfeito. Só que aí, mesmo assim, essas partes do fundo, elas são muito duras, não dá pra cortar e deixar ela bastante pequena. Então, eu não aproveito nem essa parte de cima e nem o fundo da base. Certo. Interessante. Aí, aqui, ó, eu vou fazer... Acho que tem tempo ainda, Rogério? Tem tempo. Hoje tem tempo? Tem tempo. Aqui eu vou fazer o finalzinho aqui pra você ver como é fácil. E aí, depois eu trouxe uma parte já, porque as pessoas perguntam, mas tem que ter... Tem que colar tudo em volta também, assim, em volta do desenho, sim. Em volta do desenho também, eu preencho a volta do desenho com branco, tá? Tá. Normalmente, Rogério, eu coloco branco, mas se as pessoas quiserem fazer um fundo de outra cor, tudo bem, dá pra fazer também de outra cor. Aí, eu preciso aguardar a secagem da cola pra entrar com rejunto? Eu preciso... Isso, eu aguardo a secagem 24 horas. Normalmente, eu faço num dia e rejunto no outro. Por quê? Porque como eu uso cola em excesso, ó, eu coloco bastante cola e aí isso daqui demora, porque eu... Legal fazer uma linha de produção. Sim, você faz uma parte e depois você vem rejuntando, entendeu? Ó, Rogério, não pode esquecer, você falou, mandou beijo pro pessoal aí, mandar beijo pras meninas do Crochetando, que tá todas em peso assistindo você. Beijo pras meninas do Crochetando, obrigado pela audiência aí. Ó, Rogério. O dezembro já está pronto. Agora, eu não posso... Aqui, novembro. E eu trouxe uma peça, Rogério, aqui, uma plaquinha, ó, escrito e a parte do fundo branco. Do fundo branco. Então, onde está? Quando tá nesse pé aqui, você espera secar, tá, 24 horas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o rejunte, que eu até trouxe aqui já. Ó lá. O rejunte... Muita gente pergunta, esse rejunte é o de construção... É o rejunte de construção civil, ó. É o rejunte, tá vendo? Uma pastinha de rejunte, não precisa ser muito fina, mas também não pode ser muito grossa, Como é que você fez essa mistura? Eu misturei rejunte branco com água só. Só um pouquinho de água, né? É, e normalmente eu faço bem pouquinho, porque vai bem pouquinho mesmo, Rogério. Aos poucos, né? Pra não secar também. Eu vou colocar aqui, ó. Ó lá. Normalmente eu passo direto com a mão, se a pessoa tiver... Isso você fez no dia seguinte da colagem. Isso. Esse aqui já tá pronto desde ontem, então dá pra rejuntar. Esse que eu comecei a fazer, eu vou ter que esperar pelo menos de um dia pro outro, tá? Então aqui, ó, eu vou passar o rejunte e aí eu tiro o excesso. Aqui o rejunte, ele tá um pouco mais molhadinho, mas pode deixar ele secar. Eu não posso deixar isso aqui secar totalmente, porque se secar totalmente eu não tiro mais. Certo. Tá? Então eu deixo secar, dar uma secada rápida. Aqui no caso ele tá um pouco mais úmido, mas eu pego um pano. Aqui no caso esse pano tá úmido, tá? Ele não tá molhado, ele não tá seco. E eu tiro o excesso do rejunte que fica por cima, Rogério. Ó lá, apareceu a gosto. Tá vendo? E aí nesse passo que está aqui, Rogério, eu vou limpar, caso fique alguma cola em cima da parte colorida, porque do branco não vai aparecer, mas a parte colorida às vezes aparece. Você vem com um palito e você limpa. Aqui, ó. Facinho, né? Dá pra ver, ó? Aqui dá pra limpar. E aí você faz o acabamento. Aqui você vai passar o verniz, a base de água. Verniz. Verniz, é. Verniz normal. A base de água e de artesanato. Fosco, brilhante? Pode ser brilhante, é do gosto da pessoa. Porque daí, assim, as peças, é plástico em cima. Então você vai passar o verniz pra proteger o rejunte. Porque o rejunte, ele é poroso, então ele suja mais fácil. Tá. Então você vai passar um verniz, aí pode passar em toda a peça depois de secar. Depois que você limpa, aí pode esperar secar mais tempo pra você vir e vernizar por cima de toda a peça. E já tá pronto. E já tá pronto. Não é demais, gente? Simples assim. Comentem lá no nosso Instagram, arroba Faça Você Mesmo TV, se é a primeira vez que você vê esta técnica. Porque muita gente tá nos assistindo pela primeira vez, por conta do recesso, das férias. Sim. Então as pessoas descobrem esta possibilidade e vocês estão vendo quantas outras peças dá pra se produzir com essa técnica do mosaico ecológico. Silmara, quero demais te agradecer. Muito obrigada, Rogério. Você, você, sempre bem-vinda aqui. Nós estamos passando seus contatos pra todo mundo tirar dúvidas, né? Eu que agradeço muito. Desejo um feliz ano novo pra você. Muito sucesso e a gente conta com a sua parceria no que vem, tá? Com certeza. No ano que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Com boas ideias sempre. Sempre. Boas festas pra você, tudo de bom. Obrigado por tudo, tá? Obrigado mesmo. Beijo grande pra você. Tchau.